Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe Qual é o suco, o melhor suco pra beber? Super simples, gente Todo suco engorda Até meu diretor que amo muito tá aí atrás da câmera Meu irmão na luta Eduardo, agarra o limão aí na geladeira Nós temos aqui no estúdio uma geladeira Geladeirazinha, e ele vai dar pra mim um limão Obrigado Eduardo, obrigado Eduardo Amo Eduardo Ok gente, então Vamos falar, ó Já resumo no começo Todo suco engorda Ponto Vamos terminar com isso Todos os sucos engordam Repetir mais uma vez Todos os sucos engordam Ponto Por quê? Na fruta Ô mestre infante, agarra uma outra fruta aí pra mim Ah, tá aqui, tá aqui A fruta Eles cortam a casca da fruta E colocam no liquificador A casca vai pro lixo O que é que a fruta tem? O que é que a fruta tem? A fruta tem fructose Fruta fructose Então, você pode estar no meio da Amazônia, gente Por isso que a fruta tem? Por isso que você acha que o rei é louco? Ele não dá o anel da Harvard Eles não dão o anel da Harvard pra loucos O louco foi com asilo Gente Quem foi tapeado é a sua nutricionista Por isso que ela é gordinha Por isso que ela é gordinha Imagina o personal que é magrelo A sua nutricionista Ela acreditou na pirâmide De nutrição Que é comprada Pelas indústrias de vários setores Comprou um deputado federal Para colocar Na pirâmide de nutrição Da União Quem vai falar a verdade no Brasil? Ray! Ray vai falar a verdade Todo suco de fruta Faz você ganhar peso Vou explicar porque Você pode estar no meio do Amazonas Você arrancou a manga da árvore E fez o suco e bebeu Ganhou peso Porque na casca da fruta Só vou dizer uma vez, gente Preste atenção Na casca da fruta estava a enzima A enzima Para quebrar Para quebrar A fructose Fruteis O céreo Estava tudo na casca E você jogou no lixo Agora você comendo a fruta Perde peso Porque o amilês O céreo O fructose As enzimas Estavam na casca Então, gente Eu amo vocês Porque eu sou o rei da beleza E o rei da saúde E eu sou, na verdade, parado pelo Brasil Então, próxima vez Vamos se cuidar E eu sou o rei da saúde